Galera do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Glyph Fagondes, hoje é dia 2 de março de 2020, na descrição do vídeo vocês encontram o link desta matéria, dentro da matéria tem este vídeo pra quem quiser conferir, na descrição também, você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, quiser dar uma forcinha, tem conta bancária, aqueles que quiserem nos ajudar, agradeço as pessoas que tem nos ajudado o canal, tá bom? Gente, é o seguinte, há dias atrás eu trouxe a matéria aqui que o David Miranda deu uma voadora nos peitos, com tchul no final, nos peitos do Marcelo Freixos e ameaçou tomar dele a candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, dos males, ninguém sabe qual é o pior, né? Mas enfim, e aí Marcelo Freixo, bom, recuou, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, apreça as notificações na descrição do vídeo, você vai encontrar aí o link para o nosso Aliança pelo Brasil, www.aliancapelobrasil.com.br, você entra, preenche, imprime, leva no cartório de notas, assina, reconhece firma, leva no cartório eleitoral com seu título ou nos correios e envia, vamos lá? Olha lá, arregão Freixo leva dura de marido de Glenn e muda discurso, veja o vídeo, mostro já, acabou a valentia de Marcelo Freixo, bastou para tanto que o deputado David Miranda, marido do pseudo jornalista Glenn Greenwald, lhe aplicasse uma vergonhosa reprimenda e ameaçasse tomar o seu lugar como candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL. Freixo, numa reunião petista, fez uma série de declarações entre as quais declarou a bombástica frase, temos que destruir o governo Bolsonaro. Continuando... O tom desvairado, torpe e antidemocrático, soou muito, soou muito mal. Miranda, evidentemente, não tem qualquer apreço pela democracia, mas oportunista como o marido e como a esquerda é, certamente seguindo o aconselhamento do próprio Glenn, aproveitou para detonar Freixo, ou seja, dane-se se somos amigos, se é vantagem para mim, tomo-lhe e fumo. Freixo não está condizendo com as diretrizes do PSOL. Ele foi para o congresso do PT e a fala dele foi sem consultar a base. Isso machuca a base, que tem opinião porópria. Vou disputar contra Freixo para mostrar que o PSOL é raiz, é da militância, é dos protestos. A gente pode fazer aliança com todo mundo contra a barbárie do Bolsonaro, mas nunca pode esquecer a nossa essência. A quem interessa o apoio de Lula no Rio? Acabar com o PSOL? Lula tem alta rejeição aqui. Diante disso, em entrevista para a TV Jornal da Cidade Online, Freixo Rei apareceu bem mais ameno, dizendo que não disse o que disse. A destruição aqui, ele se referia, passou a ser dentro do campo democrático. Vamos ouvir. É sempre aquela história, gente. Não, eu não disse isso. Não foi. Não, eu disse. Mas eu não disse porque o que eu disse ninguém disse, porque ninguém disse o que eu disse. É a mesma coisa da Dilma. Vamos lá? Fala, freixinho. Frouxinho. Deputado, o que significa na prática esse conselho de ética hoje? Olha, o conselho de ética é um espaço muito importante da casa por tratar da questão do decoro, da conduta dos parlamentares. O que tem acontecido nessa legislatura é que há um número mais acerrado de conflitos ideológicos, mas também de um comportamento muito infantilizado por parte de alguns deputados. e as ofensas pessoais tomaram lugar dos debates de projeto, dos debates de ideias, o que é uma lástima, uma decadência do congresso. Isso atinge o conselho de ética porque passaram a fazer denúncias no conselho de ética de comportamentos e de agressões e ativações que não competem muito a conduta ideal de um parlamentar. E aí acaba o conselho de ética tendo que perder tempo precioso dos parlamentares e que decidir sobre coisas que jamais deveriam ter sido encaminhadas para cá. Então é uma pena, e a imagem do conselho de ética fica como um conselho que não pune ninguém, mas porque não tem que punir por esse tipo de conflito. Quando tiver quebras de decoro, tiver falta de ética, aí sim o conselho tem o que fazer. Sobre esses casos banalizados, frutos de uma infantilidade muito grande de partos parlamentares, eu acho que é só uma perda de tempo. O senhor disse em uma declaração que era preciso acabar com o governo Bolsonaro, lembra? Por que o senhor disse isso? Eu falei isso no contexto de unidade do campo progressista, para que a gente possa fazer uma grande unidade, uma grande frente progressista e derrotá-lo. Claro que na próxima eleição, lamentavelmente, ainda temos mais três anos de governo Bolsonaro, mas não dá para pensar na reeleição de um governo tão ruim, tão descompromissado quanto o Bolsonaro. Então ele precisa ser destruído no sentido que ele representa para a república, mas claro, dentro da democracia. Tá aí, gente! Você viu o que ele disse? Um governo tão ruim. Um governo lá e meu Deus do céu foi chorar. Não, cara! E agora mudou, né? Agora não é mais para derrubar mais, não. Agora é lá na frente, eleições, nada de impeachment aqui, conversa de impeachment. Gente, duas coisas aqui, Marcelo Frouxinho. Uma, é a pressão, foi o medo de perder a prefeitura ali para o David Miranda. Isso é o primeiro passo. E segundo, gente, é o dia 15 de março. Não tenham a menor dúvida. Os caras estão vendo que o dia 15 de março, a população vai meter o pé sem pena. E eles sabem que para manter o trabalho deles ali, na próxima legislatura, eles não dependem de um patrão único para renovar a contrata. Eles precisam do voto do povo. Então, dois pontos aí. Primeiro, que essa do David Miranda se aproveitar dessa fala dele, dessa junção dele com o PT. Inclusive, o próprio David Miranda fala, faz um questionamento ali sobre o Lula, que a rejeição do Lula já era. E ainda pergunta, você está querendo ferrar com o PSOL? Você está querendo acabar com o PSOL se aliando à turma do Lula? Então, você já vê que há um conflito entre PT e PSOL. pode não estar aí, assim, margeado para todo mundo, mas já vem uma certa coisinha já começando, uma fasquinha nascendo ali. E sem contar que dentro do próprio partido, só o fato dessa ameaça do David Miranda contra o Marcelo Freixo já mostra que o cara está disposto, ou melhor, já mostra que o partido tem um racha ali dentro. Só que agora ele volta atrás. O Freixo volta atrás da declaração, diz, diz o que diz, eu não disse nada disso que eu disse, porque o que eu disse foi outra coisa que eu disse, e o que eu disse vocês não entenderam o que eu disse. Vocês entenderam o que eu disse? Também não entendi o que eu disse, porque foi o que ele disse. Bom, também não sei. Enfim, resultado dessa história. O cara deu marcha ré, pediu arrego, saiu fora, falou, cara, eu preciso voltar ao que eu faço de melhor. Qual é o que eu faço de melhor? É a pilantrofia, a enganação. Você vê que ele vai para o campo da democracia, segundo ele, aí o que ele fala? Ele lamenta o governo Bolsonaro, ele diz que tem sido um governo extremamente ruim, para ele o governo Bolsonaro é péssimo. Por que o governo Bolsonaro é péssimo? Porque o governo Bolsonaro, a gente trabalha para o povo. Diferente do governo deles, que trabalha para os políticos, para as empreiteiras, para os bancos. Dizem que é o governo Bolsonaro que trabalha para os bancos. Como é que o governo Bolsonaro trabalha para os bancos, se o cara vai lá e reduz juros? Reduz juros no cheque especial. Mexe no rotativo do cartão de crédito. Mexe nos juros, diminui os juros da casa própria. Fica meio complicado. Geralmente o cara que trabalha para o banco, ele vai dar lucro para o banco, não diminuir o lucro do banco. É estranho isso. Não dá para compreender muito como é que o cara trabalha a favor de uma entidade, sendo que diminui o lucro dessa entidade. E facilita o outro lado, que no caso as pessoas. Então essa é a bronca dessa turma, que diz que o governo Bolsonaro não funciona. Acabei de trazer para vocês agora. um vídeo, onde fala que Bolsonaro diminuiu pela quinta vez o preço da gasolina nas refinarias. O único problema é nas bombas. Os governadores não abrem mão do ICMS. Ou seja, para eles os governadores são bons porque continuam apertando o povo. E o Bolsonaro é ruim porque tenta diminuir o preço para ver se o povo gasta menos, economiza mais. E não vamos entrar na questão das reformas. Ele fala ali da questão da comissão de ética, de coisas que não deveria, da infantilidade. Pô, aquele Glauber Braga, chamar o ministro duas vezes de ladrão, uma vez de ladrão, outra vez, chamar o ministro de capanga de miliciano. Segundo ele, isso é infantilidade. não é para levar, entender coisas que... Quer dizer, não dá para entender esses caras, mano. É absurdo a narrativa dessa turma. Mas, enfim, ficou bem claro que ele está com medinha do marido do David Miranda. Ele está com medinho aí, né? Ele já viu que pode rodar. Ele já não tem um bom favoritismo no Rio de Janeiro de natureza. Agora, vocês imaginem uma briga interna entre ele e o David Miranda. E o David Miranda, acredito eu, que não vai abrir mão dessa assim, não. Porque esse cara é oportunista. Veja como ele chegou a ser deputado federal. Não foi através do voto. Foi através do puxado. Literalmente foi alçado, né? Colocado, imposto. Segundo diz as más línguas por aí, parece que tem até um rolo ou um dinheirinho aí, né? Mas isso é o que dizem por aí, eu não sei, né? Esse povo não gosta de dinheiro, esse povo não curte essas coisas, né? Então, pode ser que não seja verdade. Não sei o que vocês acham. Mas enfim. Tá aí, gente. Mais uma pra vocês aí, né? Marcelo Freixo regou, abriu do pau. É. Isso mesmo. Eu já falei, tá falido. Acabou. A droga do politicamente correto é uma droga. Mas enfim, deixa pra lá. Até no Brasil Notícias. Fui.